Nesse dia, ou noite, digamos, a capela teve perda total, ardeu por completo, a envolvente também ardeu por completo e, portanto, os danos são totais. Dois meses volvidos após os incêndios em Gondomar, a Capela da Aflição continua em risco de ruir. Como muitos edifícios do Conselho, a falta de apoios à reconstrução constitui, em alguns casos, um perigo público. Inclusive foi fechado o acesso ao terreno adjacente para evitar também a curiosidade das pessoas, para ver como é que está. Está perigoso, inclusive as árvores também estão em risco de queda. No caso desta capela, os danos ainda não foram quantificados, mas o prejuízo é maior que o material. Tenho ideia de prejuízo histórico e cultural que isto representa. Agora, sei que a proprietária tem feito os contactos, têm seguido aquilo que lhe é pedido que siga e esperamos que isto leve a bom porto e que possamos ter a capela reerguida. Mas são muito mais os casos em que os prejuízos materiais foram calculados e que continuam sem resposta. A gestão dos apoios está a cargo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. Proprietários de negócios seguiram todos os passos burocráticos, mas continuam sem saber que indemnização os espera e quando chegará. O meu dinheiro estava todo aqui investido. Eu investia tudo, que era para trabalhar até ser velho. Está tudo igual. Desde que eu perdi isto, não há nada, não há ajudas, não há nada. Fez o levantamento... Fiz o levantamento logo na semana a seguir, com as entidades competentes, entreguei o relatório, mas mesmo assim já fui-me lá informar. Eles dizem que está nas mãos de outros. Eu acho que para pôr isto como estava, 100 mil euros não é pescado. Prejuízos estimados. Ronda os 500 mil euros. Espero bem eu que a princípio de janeiro, para o próximo ano ou ao final deste ano, que não consigam dizer alguma coisa. Segundo a Câmara de Gondomar, os apoios estão na mão do Governo. Esperam que as verbas cheguem pelo menos no primeiro trimestre do próximo ano. Isso vai depender depois da CCDR e do Governo, mas eu estimo, no caso concreto, dos particulares das empresas, que é quem mais também precisa, neste momento, do dinheiro, do apoio do seu lado, para ter liquidez. A candidatura fechando a 30 de dezembro, espero que durante janeiro seja feita a análise, espero que em fevereiro possa haver decisões de aprovação ou não dessas candidaturas. Para que em março, diria eu, mas se depende do Governo, repito, depende de nós, que em março o dinheiro, os apoios, os subsistos sejam pagos. A autarquia estima que os prejuízos em Gondomar rondem os 9 milhões e meio de euros. Para já foram atribuídos apenas 6 mil euros para agricultores que tiveram prioridade na ajuda aos danos provocados pelos incêndios de há dois meses.